Tem uma diva atrás Fiquei na dúvida se eu congelava ele ou não, vamo ver lá Pura na carga, pura na carga Eu tentei botar a muralha pra proteger quem tava do lado de lá Não, não, não botei errado não Eu ia botar a muralha na frente dela e apertar shift Só que tá tão rápida a ult dela que não deu pra fazer os dois Aham, sim Essa é a verdadeira asa do azar Ah, a gente me marcou lá em trás, tá claro Cuidado, cuidado Aí ele é 3 Ó, zen ali em cima, zen ali em cima Matei Nossa senhora, 3 orbs na testa Quem já traz? Acorda Fala 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 coranja Desse jeito mesmo Matei os 56 A queda é livre A queda é livre Nossa coranja Você tá monstro demais, zen aqui Meu Deus do céu Ah, que bom que foi do lado de lá. O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? Ah, que bom que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat. Que lindo time, vitória carajo, sofrida, chorada, mas vitória é o que importa. E aí? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? O que é que eu preciso no meu jamar com uma fara de Junkrat? Ó como vai, matei ninguém, mas é a jogada da partida. Eu matei só a... Ah, matei a Faro na sequencia, é verdade. em cima tem dois nossa eu tenho a bicho essa ult do lúcio a ult do raihashi cancelou a minha ult na hora que eu pulei pra salvar a gente a mortsubita ridícula que a blizzard inventou eu queria saber onde a blizzard já achou que esse demônio de mortsubita seria válido pra alguma coisa olha que ridículo que é essa mortsubita tipo não faz sentido isso a gente jogou uma partida absurda de hard os dois pontos foram pegos rápido no começo do jogo a gente vai pra mortsubita onde a parte mais ridícula do mapa resolve a partida é mesmo que se eu jogar a moeda e dar a vitória pro ataque o ataque ganhou hein acabou o jogo nossa velho fica um mês sofrendo essa mortsubita é ridícula não ta jogável a gente jogou uma partida massa a partida foi ok a partida foi muito disputada só que a mortsubita acabou o jogo não faz sentido nenhum essa mortsubita ae ae cara vocês viram isso vocês viram isso olha a cara olha onde que a bicho a velho isso é uma corrente pegando pela parede isso foi uma corrente pegando pela parede atrás da parede no andar de cima ela me arrastou através da parede pra andar de baixo puta que pariu brother mamma mia ae 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 do likeira desse pessoal você precisa ter noção de jogo saber a hora que você tem que trocar de personagem saber que não ta dando tentar tentar já é algo legal o problema é quando a pessoa ta cagando pro jogo ae ae ai estraga o joguinho mas jogar com amigo obviamente é muito mais divertido tanto que eu to jogando com 3 viados aí eu disse viciados Valco não viados você que entendeu errado é seu ouvido cara to jogando com 3 viados aí 3 viados aí tchau